Música Boa noite, o meu nome é Maria Helena Eu sou de João Pessoa na Paraíba E o que eu vou contar não aconteceu comigo Mas de certa forma, isso me afetou muito A minha mãe costumava contar que há muito tempo Nas regiões do sertão paraibano O meu avô era um homem muito rico Mas também muito odiado Ele se chamava Antônio Morava em um povoado E possuía uma fazenda com muitos trabalhadores e gado Acredito que a desgraça começou Antes mesmo dele se casar com a minha avó Joana Antes de conhecê-la O meu avô era casado com uma mulher estéreo E ao descobrir o seu problema Ele a mandou embora Pois sempre quis ter filhos Para ajudá-lo nos negócios E eventualmente herdar as suas terras Eu creio que a sua crueldade naquele momento Tenha sido o início da sua desgraça Pois a vida cobra As ações que tomamos Posteriormente ele conheceu a minha avó Joana Ela costumava dizer que o meu avô era um homem bom Mas quando se tratava de riquezas E de conseguir o que queria Ele era capaz de qualquer coisa Mesmo sabendo disso Os dois se apaixonaram rapidamente E em pouco tempo casaram-se E com apenas 4 anos de casados Já tinham dois filhos Que são os meus tios A minha mãe só nasceu depois dos eventos que eu vou relatar Pouco tempo depois A minha avó contou que uma tragédia aconteceu Devido a uma questão envolvendo o meu avô Ele ficou sabendo de uma nascente de água Dentro das terras de uma velha viúva Que morava em uma pequena propriedade Próximo a sua fazenda Certo dia Um dos seus bois se perdeu E foi encontrado dentro das terras dessa senhora E um dos peões que retornou com o animal Ele mencionou que havia uma nascente na área E isso despertou muito interesse em meu avô E ele estava determinado a adquirir aquele terreno da proprietária Infelizmente A senhora recusou todas as ofertas Inclusive as mais generosas E essa decisão Enfureceu profundamente o meu avô Com o tempo Essa disputa persistiu Até que em certo momento Meu avô perdeu a paciência E decidiu encerrar aquela recusa De uma vez por todas Ele contratou vários homens Para resolver aquela situação E certa noite Homens de outra região Visitaram a senhora durante a madrugada Disseram que havia recebido ordens Para intimidá-la E expulsá-la à força de sua propriedade O meu avô também ordenou Que os homens deveriam incendiar a casinha da senhora E partir na mesma noite Para não serem vistos A minha avó ouviu sem querer Um comentário de um peão para outro Sobre os planos cruéis do meu avô Ela ouviu que o meu avô estava disposto A expulsar a senhora à força E a minha avó Joana Chamou a senhora para consolá-la E lhe deu um dinheiro Devido à crueldade Que o meu avô tinha mandado fazer A senhora não aceitou o dinheiro Ela declarou para a minha avó Que já sabia que a obra Era do meu avô Mas que ele Logo teria o que merecia Ela acabou sendo forçada A sair de suas terras Mas não antes de profetizar Que o meu avô Não demoraria muito Para pagar por suas ações Eventualmente O meu avô conseguiu tomar posse das terras Mas meses depois A fazenda começou a ser visitada Por uma criatura que rondava a casa Durante a noite E naquela noite A minha avó ficou no quarto Com as crianças Enquanto o meu avô Patrulhava a casa armado Com uma estingarda A criatura tentava entrar pelas janelas E quando sentia que estava próxima Corria e forçava a porta E quando o animal percebeu Que não poderia entrar pela porta Ele subiu no telhado E começou a remover as telhas Jogando-as no quintal E esperando o momento certo Para atacar O meu avô Assistiu tudo aterrorizado A criatura tinha mãos enormes E peludas Com garras afiadas E parecia uma mistura grotesca De um ser humano Com um corpo Os seus pelos eram escuros Os seus olhos fundos E as suas presas Eram tão grandes Quanto um dedo O odor que emanava Da criatura Era repugnante Como se tivesse Devorado Alguma carcaça De animal E depois Se esfregado nela E nesse momento O meu avô Conseguiu reunir Forças E coragem Para disparar A sua única bala Infelizmente Ele errou o alvo Atingindo apenas o caibro E quebrando-o Fazendo mais telhas caírem E todos na casa Ficaram aterrorizados Com aquele tumulto E quando a criatura Ouviu o tiro Pulou para a estradinha De terra E fugiu rapidamente Desaparecendo Na noite escura No dia seguinte O meu tio mais velho Com apenas dois anos De idade Na época Ele adoeceu E desenvolveu Uma forte febre E a sua condição Piorou rapidamente Pois ele se recusava A comer E estava ficando Mais fraco A cada dia E como a febre Não diminuía A minha avó O levou A uma rezadeira Que revelou Que a criança Estava com o vento Virado E quando a rezadeira Perguntou Se o meu tio Havia passado Por alguma situação Assustadora A minha avó Revelou O que havia Acontecido Na noite Que o lobisomem Tentou entrar na casa A rezadeira Ficou chocada Com a história E ensinou A minha avó Alguns rituais Para ajudar A curar a criança Além de fazer Uma oração Especial Em sua cabeça E cerca De um mês Após esses eventos O meu avô Estava a caminho De casa Em seu cavalo Era noite De lua cheia E ele estava Perto da antiga Casa da senhora Eu não sei De onde ele vinha Mas ouvi Que ao passar Pelo local O cavalo dele Ficou extremamente Agitado E se recusou A avançar Irritado E sem entender O comportamento Do animal Ele tentou Fazê-lo Seguir em frente Chegando A chicoteá-lo Com força E nesse momento O meu avô Olhou acidentalmente Na direção Da antiga Casa da senhora E ficou Aterrorizado Ao ver Um vulto gigantesco De um animal Em pé Olhando Diretamente Para ele A visão Era tão horrível Que ele relatou Ter sentido As forças Abandonarem O seu corpo E por sorte As chicotadas Finalmente Fizeram O cavalo Se mover E ele partiu Galopando Pela estrada Deserta A criatura Que agora Corria Em quatro patas Tão pesada Quanto um touro Não conseguiu Alcançá-los O meu avô Ouvia os passos Do animal Se aproximando Mas estava Aterrorizado demais Para olhar Para trás Ele rezava Para que a criatura Não o alcançasse E quando ele Estava quase Em casa Ele não viu Mais sinais Da criatura E chegou a salvo Mais tarde Quando a minha avó Ouviu o relato Ela imediatamente Pegou uma arma Para proteger A família A minha avó Perguntou O que havia Acontecido Mas já suspeitava Que a criatura Poderia ter retornado Aquela noite Foi de total agitação Dentro de casa Mesmo sem sinal Daquela coisa Do lado de fora No entanto Essa criatura Continuou a atormentar O meu avô Até que ele Finalmente Reuniu vários homens Para tentar Caçar o lobisomem Mas apesar Dos esforços Eles nunca Conseguiram Capturar o animal Um ano depois A minha mãe Nasceu Mas o meu avô Começou a perder A sanidade Ele não conseguia Dormir a noite Perdeu o apetite E em algumas noites Ele simplesmente Desaparecia De casa Ele piorou Tanto Que ficou Completamente Louco E passou A perambular Pelas estradas Durante a noite Até que um dia Ele foi encontrado Morto Com uma expressão De terror Embaixo De um pé De abacate A minha família Teve que fazer Um grande esforço Para convencer As pessoas De que ele havia Sido atacado Por algo Que o assustara Profundamente Levando-o A morte Mas ninguém Duvidou Dessa versão Pois ninguém Tinha ideia Do que realmente Aconteceu E nem mesmo Dentro da própria Família E não houve Ninguém Que desconfiasse Da senhora Que foi expulsa Da sua casa Pois apenas A minha avó E alguns poucos Trabalhadores Sabiam a verdadeira História E eles eram Leais ao meu avô Bem Com o tempo A história Foi em grande Parte Esquecida Mas os meus tios Acreditavam Que ele havia Sido atacado Pela criatura A minha avó Evitava entrar Em detalhes Sobre essa história Mas de alguma forma A verdade Veio à tona Hoje Eu não tenho ideia Do que aconteceu Com a senhora Que se transformava Em bicho Mas acredito Que ela De alguma forma Obteve a sua vingança Boa noite Boa noite Eu me chamo Guilherme Silva E sou natural De Manaus No Amazonas Eu trabalho Como vigia De um cemitério No período noturno E essa história Me foi contada Por um coveiro Amigo de trabalho Eu estava No meu intervalo Em uma noite E esse coveiro Estava sentado Em um túmulo Fumando um cigarro Eu estava Com muito sono Nessa noite E decidi Sentar Perto dele E puxar Uma conversa Para ver Se o sono Ia embora Sentei Perto dele E dei Boa noite E começamos A conversar E papo vai E papo vem E perguntei Onde ele morava Ele disse Que morava Em Manaus Fazia muitos anos Mas era natural De Ipichuna Perguntei O porquê De ele morar Aqui em Manaus E não lá Em Ipichuna E ele disse Que não queria Ter vindo Que foi forçado A se mudar De lá Para bem longe Eu fiquei Muito curioso Com a história Por que o senhor Foi forçado A sair de lá E ele logo Respondeu Você não iria Acreditar Se eu te contasse Colocou o cigarro Na boca E deu uma tragada Então eu falei Oxe Pois me conte Que agora Estou curioso Então o colveiro Começou a falar Eu trabalhava Com criações Tinha porcos Carneiros Galinhas Patos E também Tinha uma plantação De legumes E frutas E era disso Que eu tirava O sustento Da minha família Na época A minha mulher Tinha dois filhos Nós levávamos Uma vida bem tranquila Um dia Eu levei Algumas verduras E dois carneiros Para vender Em uma feira Que tinha Antigamente Na cidade Eu levei Tudo em uma Pequena carroça Com meu filho E logo Vendemos tudo Mas antes De irmos Embora Eu parei Em uma bodega Para tomar Uma bebida Eu não era De beber muito Estava lá Tomando a minha Cachaça E o meu filho Comia uma manga Em cima da carroça E foi quando Do nada Dois homens Que estavam lá Bebendo Começaram a brigar E um dos homens Então falou Pensa que eu não sei O que o teu irmão é Pensa que eu não sei Que era ele Levando meu carneiro Nos braços Semana passada E o outro Homem respondeu Acho que você Tá bebendo Tanto que Está vendo Coisas Nessa hora O dono da bodega Se meteu Entre os dois Com o pau Na mão E mandou os dois Irem embora E os dois Obedeceram Foi um Para o lado E o outro Acabou voltando E sentando Novamente Na bodega O dono Então perguntou Que história É essa Que você Falou Sobre o irmão Do homem Que você Estava brigando E ele disse Olha O irmão dele Vira bicho Uma noite Eu estava em casa E ele passou Com o irmão dele Em frente Ao meu terreiro Eu estava Soltando Os meus cachorros Quando o irmão Dele falou Se eu quiser Pegar um dos Teus bichos Esses cachorros Aí não vai Me impedir Não E saíram Os dois Rindo E quando Foi na madrugada Os meus cachorros Estavam loucos No quintal Eu peguei A minha arma E quando Fui ver Tinha um bicho Feio No meu quintal O bicho Era um demônio Pegou um dos meus Carneiros Novos E saiu Correndo Com um deles Na boca Eu tenho certeza Que era o irmão Daquele infeliz Que vira bicho Os meus cachorros Ficaram todos Encolhidos No canto Da parede E nenhum Tentou nada Contra aquele bicho E olha Que os meus cães São cães De caça O homem Continuou falando Outras coisas Sobre os dois irmãos Só que eu achei Melhor voltar Para casa Era muita história Para mim Eu peguei a carroça E voltei para casa Com meu filho E no caminho Eu acabei encontrando Com um homem Que estava brigando Ele estava sentado Embaixo de uma árvore Com outro homem Que eu não conseguia Ver o rosto Provavelmente O irmão dele Eu nem liguei Continuei o meu caminho E os dois ficaram Nos olhando Passar em silêncio Cheguei em casa A minha mulher Pediu que eu fosse Na casa do meu compadre Que ficava próximo A nós Ele tinha ido lá Mais cedo E disse que precisava Falar comigo Eu fui lá E ele logo Foi falando Ontem Eu estava sentado Na varanda Fumando um cigarro E vi uma coisa Andando entre o milho Era muito grande E quando andava O milho abaixava Eu achei que fosse Algum ladrão Corri Peguei a arma E dei um tiro Na direção do milho E um bicho Muito grande Saiu correndo Pulou a cerca E se meteu No mato Eu posso te afirmar Com certeza Que não era onça O bicho Era muito maior Acreditei No meu compadre E contei O que tinha visto E ouvido Na bodega Ele ficou espantado E disse Que se fosse Algum tipo de monstro Ele ia encher De bala Eu voltei Para casa Pensando em tudo Que tinha escutado Naquele dia E já preocupado Pois eu também Vivia de criações Bem A noite logo caiu Era uma sete da noite Quando meu compadre Bateu a minha porta Falando que tinha visto Dois homens Entrando na mata Dois homens Estranhos E me chamou Para ficar na tocaia Dos dois E eu fui E ficamos só eu E ele Em cima de uma árvore Que ficava entre a minha casa E a casa dele E qualquer movimento A gente atirava Era umas dez da noite Mais ou menos E nada acontecia Eu falei Para o meu compadre Que era melhor A gente voltar Para casa E foi quando Vimos saindo da mata Um bicho muito grande E não era onça Porque nenhuma Seria tão grande Daquele jeito Era um animal Que nem eu mesmo Conseguia identificar Tinha horas Que parecia um cachorro E na outra Parecia um tipo De macaco grande Era uma coisa Muito esquisita A cerca da casa Do meu compadre Era alta E esse bicho Pulou com uma facilidade Tão grande Que na hora Pulamos da árvore E corremos Já que a nossa família Estavam na casa Corremos o mais rápido Que deu E quando chegamos Em frente a casa Deu para ver Que era um grande Cachorro preto Que caminhava de lado É estranho Pois eu nunca tinha visto Um cachorro tão grande Ele ficou nos encarando E o meu compadre Disparou um tiro De estingada O bicho deu um urro E pulou Para o outro lado Da cerca Só que não foi embora Ficou ali parado Nos olhando Eu nunca tinha visto Coisa igual Onças correm Só com o barulho Só que esse Ele não tinha medo Ele ficou do outro lado Da cerca E o mais estranho Foi que o bicho Se levantou E ficou de pé Atirei na direção dele E ele saiu Indisparada Pela mata Entramos em casa E passamos o resto Da noite vigiando Para ver se ele Não voltava mais E realmente Ele não voltou Pela manhã Contamos para as nossas Esposas O que tínhamos visto E a mulher do meu compadre Ela caiu no choro E ela disse Ele quer o meu filho O meu compadre Tinha uma criança De dez anos De nascido E deve ser Por isso Que o bicho Veio duas noites Seguidas Deve ser Por causa da criança Disse o meu compadre A família do meu compadre Ficou na minha casa E fomos Para a árvore Da noite anterior E não demorou muito Para o bicho chegar Ele veio da mesma mata Que ele tinha saído Da noite anterior E então Ele pulou a cerca Muito rápido Continuamos Para ver o que ele faria Ele correu E parou bem Em frente a casa Ficou andando E farejando De um lado Para o outro E depois Ele correu Para fora Da propriedade E então Não vimos mais A criatura Naquela noite Realmente Ele estava indo Lá pelas crianças O compadre Foi passar uns dias Na casa Da sua mãe Na cidade vizinha Pelo menos Até a criança Ser batizada Um tempo depois A minha mulher Ficou grávida E decidimos Mudar para Manaus De vez em quando Eu ainda vou Na casa Desse meu compadre E da última vez Ele disse Que um dos irmãos Tinha sido morto A facadas E o outro Que o povo Suspeitava ser o lobisomem Ele tinha ido embora E dias depois Eu vi os filhos Do coveiro Que me contou Esta mesma história É incrível O que se pode saber Em uma simples conversa E eu creio Que aquele senhor Não teria tanta imaginação Para criar Uma história tão louca Que o povo Que o povo Tinha sido morto Que o povo É muito Que o povo Que o povo Boa noite, eu me chamo João Pedro, sou de Passatempo em Minas Gerais E aqui onde eu moro tem uma ruína de uma fazenda abandonada Onde quem mora por perto diz que escuta barulhos e gritos de se passar a noite acordado Eu mesmo as vezes tenho a impressão de ouvir coisas estranhas a noite E este lugar fica próximo de onde eu moro E também é próximo da estradinha que é usada por muitos moradores, a antiga estrada real Eu não fazia ideia do porquê a fazenda Campo Grande havia sido abandonada Mas uma vez, conversando com um morador mais antigo Ele me falou sobre uma lenda que eu juro que eu não sabia que existia ali O meu pai Zé Carlos, que morou aqui desde criança Ele falava que trabalhava para um comerciante de queijos E tinha que levantar muito cedo para ir para o trabalho Ele reunia a gente na sala todas as noites E perguntávamos se sabíamos dizer que ruído era aquele Era um barulho estranho que vinha de longe Parecia com sussurros de uma multidão Mas que era bem difícil de definir Ele dizia para a gente que aquilo era o cortejo dos mortos condenados Mas nós só viemos a entender direito essa história quando ficamos mais velhos Eu mesmo não fazia ideia das lendas que corriam por ali O meu pai conta as coisas que ele viu no mato E nessa estradinha que eu pegava para o trabalho O meu pai sempre foi um homem muito corajoso Ele vinha uma vez por essa estrada muito cedo Antes do sol nascer E como ele ia trabalhar a pé Tinha que acordar mais cedo para poder se adiantar e não chegar atrasado O caminho que ele fazia passava em frente a essa fazenda abandonada E ele contou uma vez que estava passando em frente a ela Quando começou a ouvir um barulho como se fossem muitos homens trabalhando Eram risadas, gritos e também barulhos de chicote Ele sabia que a fazenda era abandonada há muito tempo Mas aquele barulho despertou a sua curiosidade para saber o que estava acontecendo ali E quando passou perto do lugar Ele olhou para a ruína Mas não viu absolutamente nada no que restou da casa grande Eram apenas barulhos de gritos E o falar de vários homens Ele ficou observando para ver se via os donos das vozes Porém, ele não viu ninguém nem próximo do lugar Um arrepio subiu pela sua espinha E ele continuou seu caminho E como eu havia dito Tinha um morador mais antigo no local Que contou outras histórias macabras sobre aquele lugar O senhor dizia que tudo aquilo acontecia Por causa de um trato que o dono fez com um sujeito mau caráter Décadas atrás Um fazendeiro que morava em outra localidade Havia comprado aquelas terras E saiu em busca de trabalhadores para construir uma casa naquele lugar O homem encontrou algumas pessoas Porém, pelo prazo que ele queria a casa pronta Ninguém aceitou trabalhar para ele Mas teve um que aceitou o serviço E esse homem Ele prometeu que terminaria tudo em apenas seis meses E também exigiu que o patrão lhe desse mais outra quantia em dinheiro O dono da fazenda aceitou o acordo E deu o dinheiro suficiente para que ele comprasse o material E pagasse os trabalhadores Todos duvidaram daquele sujeito E desconfiaram que ele com certeza enganaria o patrão E fugiria com o dinheiro Mas se prevenindo contra isso O fazendeiro contratou uns cabra para vigiá-lo Caso ele não cumprisse a promessa E quando estava faltando apenas um mês A construção estava longe de acabar O cabra O cabra Ele sabia que seria punido caso não cumprisse com a sua promessa E estava desesperado com a situação E foi então Que ele teve a ideia de fazer um pacto com o diabo O sujeito fez um pacto Dando a sua alma Em troca de que o capiroto terminasse o serviço dentro do prazo que ele tinha acertado E foi então Que o bicho aceitou E dizem Que ele botou um batalhão de coisas ruins para trabalhar na construção à noite E quando o sujeito viu que no dia seguinte A construção havia avançado Ele cuidou de demitir os outros trabalhadores E ficou com o restante do dinheiro O tempo foi passando E cada vez mais a construção avançava O sujeito observou que a casa grande estava quase terminada E bolou um jeito para não perder a alma e ir para o inferno Ele havia enganado os vivos E agora iria enganar o rei dos mentirosos Em um certo dia Ele foi até a construção E pegou um tijolo E escreveu uma frase com carvão Dizendo que quem colocasse aquele tijolo na parede Assumiria que Deus é o Todo-Poderoso O tempo foi passando E em uma noite Um dos capetas Acabou encontrando o tijolo E leu a mensagem na hora E o tinhoso ordenou que os seus demônios voltassem com ele para o inferno E reza a lenda que o sujeito conseguiu enganar o cão E entregou a obra no tempo que prometeu E quando o patrão viu aquilo Ele ficou muito surpreso E deu outra quantia em dinheiro como prometido O problema foi que todas as noites Uma multidão de vozes Visitavam a casa grande E atormentavam os moradores dela Dizem que o fazendeiro conseguiu se livrar das assombrações Mas com o tempo Toda a sua família adoeceu E ele acabou abandonando tudo O senhor que me contou essa lenda Dizia que chegou a ver Vários gultos à noite naquela casa Ele falava que a casa não desmoronou sozinha E todas as noites os capetas Desmontavam partes da casa Para levar com eles o que lhes pertenciam E todas as noites Os murmúrios dos condenados trabalhando naquele lugar Podia ser ouvido à distância Alguns diziam que aquilo era o barulho do vento Batendo nas árvores na mata E que as pessoas imaginavam coisas Mas aquele senhor conhecia muito bem a floresta E dizia que não apenas ouvia Como uma vez ele mesmo chegou a ver Ele contou que em uma noite Ele voltava a cavalo pela estrada E viu pessoas trabalhando naquele lugar Carregando telhas e tijolos para dentro da mata escura O senhor abaixou a cabeça E continuou seu caminho Mas quando passou totalmente dali Ele sentiu de olhar para trás para ter certeza E quando olhou Ele não viu mais nenhum sinal daquelas sombras Que ele tinha visto Então ele não teve dúvidas Que tinha visto algo de outro mundo E para complementar a história Ele falou outro caso ainda mais assustador Havia uma pessoa que ele conhecia bem E que visitava a sua casa O senhor se chamava José Arthur Ele disse que a lenda era sim verdadeira E o José Arthur Ele também viu vários homens trabalhando naquele lugar Ele deu certeza que aquilo não era coisa desse mundo Pois viu com os próprios olhos Que os homens não possuíam pernas Ele dizia que voltava tarde da noite Da casa de um compadre E ouviu de longe as vozes de pessoas ali E assustado com tudo aquilo Ele reduziu seus passos E passou bem quietinho pelo canto da estrada E quando estava próximo da casa grande abandonada Ele conta que via de longe a forma dos homens Mas não via eles tocarem o chão Era como se eles não tivessem nada da cintura para baixo E quando percebeu que aquilo era uma assombração Ele correu dali o mais rápido que pôde E quando os dois se encontraram Ele falou tudo o que tinha visto Hoje em dia O lugar que fica a casa grande Ainda está lá no mesmo lugar E nunca mais ouvi nada Que tenha acontecido com alguém por ali Mas em noites de lua cheia Eu tenho a impressão De escutar alguma coisa Que o vento traz É você Satanás Que o vento traz Boa noite Me chamo Juliene Esse fato que eu vou relatar Aconteceu quando eu morava na zona rural de Brejo do Amparo Em Minas Gerais Próximo a Januária Passava noites inteiras Ouvindo relatos de causos E assombrações contados pelos meus pais e avós Até mesmo os vizinhos contribuíam com as suas próprias experiências sobrenaturais As conversas no terreiro de casa Se estendiam até altas horas E eu ainda criança na época Costumava ir dormir tremendo de medo Brejo do Amparo Era uma região difícil para se viver naquela época Início dos anos 90 O meu pai trabalhava incansavelmente Saindo de madrugada para cortar lenha e arar a terra A minha mãe se esforçava ao máximo para nos alimentar Criando galinhas para botar ovos Ou para vender e obter algum dinheiro Na época Eu tinha cerca de 10 anos E tenho lembranças vívidas de toda aquela rotina Quando minha mãe precisava ajudar o meu pai na colheita de feijão ou milho Os meus dois irmãos mais novos e eu Um de 8 e o caçula de 4 anos Íamos passar o dia na casa da nossa tia Que morava um pouco distante Os meus irmãos pareciam uma escadinha Eu a mais velha com 10 anos Seguida pelo de 8 e o mais novo com 4 E naquela época Eu era bastante ingênua Em uma dessas visitas à casa da minha tia A minha mãe nos deixou pela manhã E seguiu para a roça para ajudar o meu pai E enquanto brincavamos com os brinquedos Feitos de frutas típicas do sertão A minha tia estava ocupada com as suas tarefas domésticas E o meu tio havia saído O dia passou normalmente E minha tia estava ocupada Então não ligou muito para o que eu estava fazendo E por volta do meio dia Paramos para almoçar E a minha tia retornou às suas atividades E enquanto eu brincava com os meus irmãos na lateral da casa Eu vi uma senhora desconhecida caminhando pela estrada Ela tinha um sorriso de canto a canto O que me deixou intrigada Pois eu nunca a tinha visto antes Era uma senhora de cabelos desgrenhados Pele morena E um vestido azul desgastado O seu sorriso parecia indicar que ela nos conhecia há muito tempo Eu parei de brincar E a observei Enquanto ela seguia pela estrada Desaparecendo atrás de um pequeno monte de terra E naquele momento Eu imaginei que ela fosse alguma conhecida da minha tia E não me preocupei muito Mais tarde Relatei o ocorrido à minha tia Dando detalhes sobre a senhora que vi Ela ficou surpresa Fez algumas perguntas para tentar identificar a mulher Mas concluiu que provavelmente era alguém que morava mais adiante na estrada E não deu muita importância ao assunto Já que estava ocupada Ela nos ajudou a tomar banho E nos preparou para voltar para casa Minutos depois Eu perguntei à minha tia quando ela nos levaria de volta Mas ela disse que estava ocupada E esperaria o meu tio chegar para nos levar Eu, com os meus 10 anos Me ofereci para levar os meus irmãos Alegando conhecer o caminho de cor Ela talvez por me considerar uma criança crescidinha Concordou E eu aceitei o desafio A minha tia estava ouvindo música no seu velho rádio à pilha Enquanto preparava a comida para a janta A distância até a nossa casa não era grande Mas o suficiente para um acontecimento inesperado Caminhávamos pela estrada de terra Quando cheguei a uma bifurcação Continuei pela estrada que achei correta Mas logo me vi perdida A sensação de desespero tomou conta de mim Mas continuei andando Acreditando que logo chegaríamos em casa Em determinado momento Eu avistei novamente a senhora mais à frente na estrada E isso me tranquilizou E continuei seguindo-a Com os meus irmãos me acompanhando em silêncio A senhora caminhava à nossa frente com o seu sorriso Enquanto a noite caía E nós seguíamos sem questionar Por um longo período Ela liderou o caminho Até que entrou em uma mata À beira da estrada E nós a seguimos A senhora parou Virou-se para nós E começou a perguntar se eu era responsável pelos meus irmãos Neste momento O seu sorriso desapareceu E se tornou um sorriso maligno Eu senti um arrepio de medo Pensei que algo ruim estava prestes a acontecer Respondi Que quem cuidava de nós era Deus A senhora soltou uma risada assustadora E nesse momento eu percebi Que das suas mãos saiam garras Eu gritei desesperada Chamando pelo meu pai Que estava procurando por nós na mata A senhora saiu correndo Em uma velocidade impressionante E desapareceu Corremos em direção ao meu pai Que nos levou para casa em segurança Eu chorei profundamente naquela noite E o meu irmão mais velho Veio me perguntar Se eu também tinha visto algo estranho na senhora Eu respondi que não E o encorajei a esquecer o que ele tinha visto No dia seguinte A minha tia veio até a nossa casa E explicou que não se tratava da senhora Que ela conhecia Que morava próximo a ela E que eu devia ter visto outra pessoa Anos mais tarde Eu e os meus irmãos já mais velhos Recordamos o incidente E descobrimos que apenas o meu irmão mais velho Viu a verdadeira forma daquela senhora Que era o próprio coisa ruim E para mim E o meu irmão mais novo Ela parecia uma pessoa comum Nunca conseguimos entender o que aconteceu naquela noite E evitamos ficar sozinhos em locais com matas Até hoje Com medo de que aquela senhora Com pés de bode Volte para nos assombrar Ou que aquela coisa queria com a gente Eu não faço a menor ideia Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto meu pai conversava com os compradores, eu aproveitava para explorar a feira e observar as pessoas. Pois morando afastado, eu ficava semanas sem ver rostos diferentes e apreciava a oportunidade de me perder entre desconhecidos. Mas certo dia, próximo a uma barraca de peixes, a minha atenção foi atraída por um senhor sentado e habilmente dedilhava a sua sanfona, enquanto entoava uma melodia envolvente. A sua música me encantou e me aproximei para apreciar o seu talento. No entanto, assim que me viu, ele interrompeu a sua performance e me chamou. Intrigado, me aproximei e ele me questionou como eu havia conseguido sair daquele lugar. Confuso, eu indaguei. A sua resposta gelou a minha espinha. Do inferno, garoto. Ninguém jamais saiu de lá, que eu saiba. Confuso, eu não soube o que responder. E o homem continuou a me interrogar sobre o encontro ocorrido uma semana atrás. Alegava que éramos conhecidos, mas eu não tinha memória alguma daquele homem. E em meio a minha confusão, eu fui chamado pelo meu pai que estava a alguma distância. Eu corri até ele e apontei para o misterioso sanfoneiro. Mas quando meu pai olhou naquela direção, o homem havia desaparecido como fumaça. Dias se passaram e a experiência inusitada se desvanecia da minha mente. No entanto, em uma manhã como outra qualquer, enquanto ajudava o meu pai nos afazeres matinais, eu fui mordido por uma cobra coral, enquanto cavava a terra para retirar algumas raízes de mandioca. O veneno da coral é mortal e ataca o sistema nervoso central, deixando pouco tempo para a vítima. Estávamos longe de qualquer posto médico e a minha mãe preparou um chá feito com caule de cipó de Itacoá, na esperança de retardar os efeitos do veneno. Desmaiado e à beira da morte, eu fui levado a uma vizinha que era conhecida por sua habilidade de curas e artes ocultas. Ela realizava rezas, que segundo a sua crença, tinha o poder de curar até picadas de cobras venenosas. E quando cheguei a ela, a sua expressão denunciou meu estado crítico e ela afirmou que o atraso em me trazer poderia ser fatal. Apenas ervas e rezas não seriam o suficiente. Eram necessários trabalhos espirituais, pois o meu espírito estava prestes a deixar este mundo. Eu lembro-me de acordar no exato local onde fui picado, em uma noite sombria, o céu avermelhado e um vento quente e turbulento criavam a atmosfera sinistra. E tudo parecia distorcido e mórbido. A terra macia parecia me puxar. Casas de madeiras sombrias apareciam ao meu redor e sombras misteriosas se moviam entre elas. Ouvia batidas de asas, risadas e vozes indistintas. Assustado, eu corri sem rumo pela estrada e logo ouvi trotar de cascos de cavalo. Um cavaleiro se aproximava, mas algo estava terrivelmente errado. O cavalo exalava uma fumaça que lembrava baforadas e os seus olhos eram vermelhos como brasas ardentes. O cavaleiro alto e enigmático, vestido com um chapéu e uma capa preta, ele não me deu atenção e seguiu seu caminho. Segui o cavaleiro até um ponto, onde havia uma árvore imensa, possivelmente um juazeiro, que servia como referência. O cavaleiro desmontou e deixou seu cavalo junto a outros, igualmente perturbadores. Ele então entrou em uma taberna iluminada por velas e lampiões, onde uma música hipnotizante ecoava, tocada por um homem com uma sanfona. Adentrei o lugar e fui surpreendido por uma festa animada, onde todos tinham uma tonalidade avermelhada em suas peles. Dançavam, bebiam e conversavam intensamente. A música, embora familiar, era ao mesmo tempo estranha, como se viesse de um lugar distante e esquecido. Aproximei-me do sanfoneiro e, ao vê-lo de perto, percebi que não era mais vermelho. Interrompi a sua música e questionei-o sobre aquele lugar e ele respondeu com uma estranha naturalidade, afirmando que eu não deveria estar ali, pois aquele lugar era o inferno. Confuso com a situação, o sanfoneiro me olhou com espanto e indagou. Eu te conheço, garoto. Respondi prontamente. Sim, você é o sanfoneiro da feira. E como eu passo para ir embora desse lugar? A sua resposta me deixou assombrado. Não tem como ir embora daqui, não. Na verdade, você nem deveria estar aqui. E observei com horror que todos ali no salão de dança tinham cascos de bode em vez de pés. A atmosfera sombria tornou-se ainda mais intensa, quando uma figura bizarra com cascos, pequenos chifres na testa e uma pelagem marrom apareceu. Ele me interrogou sobre a minha presença, mas o sanfoneiro interveio, alegando que eu era o seu filho e não deveriam me fazer mal. O ser misterioso olhou-me com olhos negros penetrantes e ordenou que eu bebesse um líquido quente. E ao tentar segurar o copo, a minha mão se queimou. Então acordei em minha própria cama, com a minha mãe ao meu lado. Eu contei a ela tudo o que havia acontecido, mostrando a queimadura em minha mão como prova. Ela ficou assustada, mas atribuiu tudo a um sonho causado pela picada da cobra. Entretanto, a minha memória era vívida demais para ser ignorada. Os dias se passaram, e eu retomei a minha rotina, redobrando os cuidados para evitar qualquer encontro indesejado com cobras. E no sábado seguinte, eu retornei à feira com o meu pai, e quando ouvi o som da sanfona ecoando na barraca de peixes, eu virei para ele empolgado e exclamei, Olha pai, é o sanfoneiro do meu sonho! Intrigado com toda essa história, o meu pai decidiu me acompanhar até o músico, e naquele momento eu não pude conter a minha curiosidade, e perguntei ao sanfoneiro sobre o lugar que eu havia visitado. Ele confirmou sem hesitar. Aquele lugar era o inferno, garoto! Eu, ainda assombrado, surgiu em minha mente outra pergunta intrigante. Como você sabia que eu estava lá desde o nosso primeiro encontro? O sanfoneiro respondeu com uma explicação surreal. No inferno, não existe tempo. Dois dias nesse mundo, é apenas uma hora lá. Perguntei sobre a criatura que me ofereceu o copo com a bebida ardente. O músico sorriu de forma irônica e disse, E mesmo com todas as evidências, o meu pai lutou em acreditar, ou talvez preferiu fingir que não acreditava. E a história, por mais absurda que pareça, era real. Porém, uma coisa estava clara. Eu esperava nunca mais retornar para aquele lugar, o inferno. A experiência bizarra permaneceria gravado em minhas memórias, como a vida de um mundo sombrio e desconhecido, que poderia cruzar o nosso a qualquer momento. Boa noite. Boa noite. Olá, o meu nome é Francisco. Tenho 67 anos, e o que irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha infância. É uma coisa difícil de se explicar, mas eu que vivenciei todos os fatos, eu sei muito bem como foi passar por aquele momento. Até parece um filme de terror, mas é a pura verdade. Bem, então vamos à história. O ano era 1963, eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa. Na casa, moravam os meus irmãos mais novos, a minha mãe e eu. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa, e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes, ela até chegou a me espancar. E quase agredi o meu irmão, também de 7 anos na época. E se não fosse eu para o proteger, ela o teria espancado também. Bem, houve um tempo que a minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas em uma época de nossas vidas, quando meu pai foi embora morar com outra mulher, ela simplesmente mudou. E tudo de ruim passou a acontecer. Ela se tornou uma mulher agressiva e alcoólatra. Mas de repente, tudo isso mudou. Ela largou o álcool, e voltou a ser uma boa pessoa, após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja. Mas a minha mãe, toda semana ela estava na missa, e o padre estava ajudando a melhorar. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre. E não demorou muito para rolar boatos na cidade, de que esse padre era safado e mulherengo. Inclusive, existia uma tal mulher do padre. Bem, logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena. Mas até então, eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe, ela estava tendo um caso amoroso com o padre. Ela tinha o costume de sair todas as noites, quando dormíamos. Mas em uma certa noite, eu decidi segui-la, e fui escondido. Ela nunca disse para onde ia, e nem o que fazia. Bem, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu a vi entrando na pequena capela da igreja, e eu fiquei muito confuso, pois, o que ela faria lá, às 11 horas da noite? Bem, eu fui com cuidado, até a brecha da porta. E quando cheguei lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre. Eles logo tiraram as roupas, e começaram a transar loucamente. Eu fiquei traumatizado com a cena, e voltei chorando para casa. No dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela durante todo o dia. Tamanha foi a vergonha que eu estava sentindo dela. E como eu estava nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça, e até joguei bola com os meus amigos. E quando eu chego na roda, para ver o que os meninos estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava relinchando nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo alto, com uma tocha no lugar da cabeça, e ao longe ele gritava, como se fosse grito de várias mulheres. E de perto, ele simplesmente relinchava. Na hora, eu até ri, mas os meus amigos ficaram com o olhar sério, e todos eles me encaravam, e daí me contaram que o pai de um deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. Eu fiquei meio confuso, e logo mudei de assunto. Mais tarde, eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação, e quando chego na cozinha, eu vejo a minha mãe com uma garrafa de cachaça na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu pagaria caro, por ter a seguido na noite escura, e que o meu castigo não passaria daquela noite. Eu já tinha entendido do que ela estava falando, e com raiva, eu falei tudo o que tinha para falar na cara dela. Piranha, sem vergonha, safada, é por isso que o meu pai te largou. Ela com muito ódio, me deu um tapa na cara, falando que eu era imundo que nem o meu pai. Então, eu saí de casa chorando, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Eu fiquei sentado no banco da rodoviária, vendo TV, e horas depois anoiteceu. Eu nem havia voltado para casa, eu não queria mais olhar na cara daquela mulher, e a minha vontade era de entrar em um ônibus sem destino, e me perder no mundo. Aquela, era uma noite de lua cheia, eu saí da rodoviária e fui para a praça, onde costumava me reunir com os meus amigos, e logo estava deitada em um banquinho que ficava naquela praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E como eu durmo cedo, eu logo cochilei, e foi quando ao longe eu comecei a escutar um trotar de cavalos e gritos. Até então eu não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos, mas aquele trotar foi se aproximando, e junto com ele começou a soar gritos horríveis de mulheres, como se tivesse em tormento. E então, eu avistei um cavalo preto muito grande, com uma labareda de fogo muito forte ao redor do pescoço. Não parecia um fogo comum, pois o fogo clareia tudo em volta, e aquele fogo parecia clarear apenas aquela criatura. A coisa vinha trotando em minha direção em uma velocidade absurda, e se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria por aquele demônio me pegar. Eu não pensei duas vezes, e subi rapidamente em uma árvore próxima de mim, e aquela coisa ficou arrodeando, soltando gritos, e dando coices na árvore. Aquilo sem dúvida queria a minha morte, mas para a minha salvação, eu vejo meu vizinho passando. O vizinho era um ex-policial militar, ele trabalhava de guarda noturno de bairro, aqueles que andam de moto com um apito. Mas naquela época, era de bicicleta. Ele pegou a sua arma, e disparou três vezes contra aquela égua com cabeça de fogo. Então aquela égua enorme com uma tocha na cabeça, ela saiu correndo pela rua deserta e escura. Os gritos e a tocha foram se afastando, até sumir completamente. Aquele senhor que me salvou a vida, ele me acolheu naquela noite. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, que morava em outra cidade. Então, ele tirou eu e os meus irmãos de casa, e como ele era daqueles policiais raiz, ele ameaçou meter um tiro na cabeça da minha mãe, se ela tentasse impedi-lo. Pois ele sabia, que ela era a mula sem cabeça. Eu e os meus irmãos, fomos todos morar com a minha avó. E dias depois, eu fiquei sabendo, que a minha mãe havia parado no hospital, com três perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido, e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas maldades, que havia cometido em vida. E mesmo ela tendo mudado completamente, e tendo me humilhado diversas vezes, eu a amava, pois ela era a minha mãe. Agora, quanto àquele padre, bem, ele sumiu no mundo, logo depois que a minha mãe faleceu, e ninguém mais soube onde ele foi parar. Bem, reza a lenda, que cada grito, que ecoa da mula sem cabeça, é referente a cada mulher, que o padre teve um caso, e virou mula. Essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido, o Tininho, o senhor daquela noite, e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui contando a minha história. Eu sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é. Pois até hoje, eu carrego cicatrizes, que a minha mãe deixou em meu corpo, enquanto me agredia. E isso eu tenho como prova. Boa noite. É você, satanás. Olá, meu nome é Marcos, moro no centro-oeste de Minas Gerais, em um município chamado Itaúna. Relutei em dizer o nome da cidade, pois esse caso é muito famoso aqui na região, e até hoje afeta a minha família, e também vai afetar você que ouve esse relato. Nasci filho de fazendeiro, criador de gado, e não éramos ricos, mas tínhamos uma vida financeira equilibrada. No ano de 1982, no ano de 1982, eu nasci, e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigia muito de mim, então eu tive que trabalhar duro na fazenda, para conseguir ter dinheiro, para se divertir com os amigos. E consequentemente, eu estudei e me formei. E no ano de 2001, eu me casei com uma moça muito linda, chamada Lena. Namoramos 4 anos, e quando nos casamos, a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Eu ganhei do meu pai, um pequeno sítio na região sul, e me formei para veterinário. E assim eu fui trabalhar com o meu pai. Tive duas filhas, a Carol a mais velha, e Priscila a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso, e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas em 2002, o meu pai veio a falecer. Então eu fui morar na fazenda grande, junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Eu fiquei arrasado com o ocorrido, porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu consegui prosseguir com a vida. Todas as terras que eram do meu pai, haviam passado para a minha mãe, e após o seu falecimento, veio a me pertencer. Tínhamos uma vida maravilhosa, até uma tragédia que mudou a nossa vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos, e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como morávamos muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura, que passava em frente à fazenda todos os dias, para pegar os filhos dos funcionários, e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos, e sem crimes. Existiam alguns avistamentos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta, protegida pelo Ibama, e sempre haviam guardas florestais na área, protegendo a região, e era proibido a caça. E quem fosse pego fazendo isso, seria preso, e responderia um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil, dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012, o ano que a minha vida virou um inferno, o ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça, e até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho desse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio, porém, o meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado, chegado nessa época do ano. Eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que me pertencia, estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas, então, eu não tive outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van para a escola, van que a prefeitura fornecia para os alunos, e essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele maldito dia. Bem, levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia, e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, eu estava muito atarefado, e já estava dando o horário da van passar, elas percebendo a minha inquietação, olhando as horas no relógio de pulso a todo momento. Elas insistiram que eu fosse embora, e que as deixassem ali, pois nada de mal aconteceria. E de fato, o lugar é pacato e muito seguro, e também perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir culpado. Bem, havia chegado à tarde, e eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então chegando na cidade, eu fui até o portão da escola, porém as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então perguntei à moça que ficava no portão da escola, onde estavam as minhas filhas, e a mesma, muito assustada, falou que as minhas filhas não haviam aparecido na escola naquele dia. Na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois havia as deixado em frente à saída da fazenda, onde a van passava. Voltei desesperadamente para a fazenda, e chegando em casa, eu perguntei para a minha esposa sobre as meninas, e ela já desesperou também. Haviam três funcionários trabalhando comigo, eu os chamei, e fomos atrás das meninas. Vasculhamos todas as redondezas da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta, e logo no início vimos um rastro de sangue, e nesse momento eu me desesperei, e na hora eu fiquei cego de pavor e de medo, pois logo mais à frente, eu encontrei a Carol despedaçada, desmembrada, faltando algumas partes, e mais na frente eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora, e só acordei duas horas depois no hospital. Eu queria muito que fosse um pesadelo, mas não era, era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constataram que foi uma onça que fez aquilo com as meninas, e minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou dizendo que a culpa foi toda minha. Ela voltou a morar com seus pais, e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver, e todo dia eu pensava em besteira, pensava em dar cabo na minha vida. Então carreguei o revólver, e para tomar coragem, eu tomei uma garrafa inteira de corote. Adormeci com o revólver na mão. E então, eu tive um sonho com meu pai. Ele dizia que a minha hora não havia chegado, pois logo, eu descobriria toda a verdade. Acordei com aquilo na cabeça, e desisti por hora daquele pensamento sombrio que me aflingia. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia, e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal, e muito menos com gente. Não tem fundamento a onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Conheço cada pedaço da mata e floresta, e sei bem do que estou falando. Mas, o que o senhor quer dizer com isso, Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Perguntei. Marcos, Existe muita coisa nesse mundo que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas, fez por vingança. Eu vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção, e vai esclarecer essa sua cabeça, e nós dois vamos adentrar essa floresta, e buscar por vingança. O seu pai foi um homem nobre, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação, trabalhava sol a sol, para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região, e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e peões. Enfim, caçamos esse animal por quase 30 dias, até que então encontramos uma casa no meio da floresta, e nessa casa moravam três irmãos. E ao redor dessa casa, haviam vários bois, cabras, e outros animais mortos. E esses animais eram de nossa fazenda. Bem, já era em torno de 18 horas. Estava escurecendo, então derrubamos a porta daquela casa, e lá dentro tinham três homens maltrapilhos e muitos sujos. Os homens estavam nervosos. Eles pegaram facas e facões, e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingardas apontadas para eles, e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogarem no chão, e se contorceram de modo assustador. Esses homens gritavam de dor e de ódio, e subitamente começou a crescer pelos em seus corpos, e presas enormes saiam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não iríamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles, e sem pensar duas vezes, atirou bem na cabeça do safado, e o tiro explodiu seus miolos. E os demais homens e eu, atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto, e quanto ao terceiro homem, o mais alto deles, acabou se transformando por completo. Recarreguei rapidamente a espingarda para atirar, porém ele foi mais rápido, e com um só golpe, ele arrancou a cabeça de um dos peões, pulou a janela, e fugiu pela mata adentro, entrando na floresta. Nós mandamos duas daquelas coisas para o inferno, porém, uma conseguiu escapar, e ao longe, ele urrava e gritava, dizendo com uma voz grave e assustadora que iria se vingar de nós. As duas feras abatidas, logo voltaram a ser os homens que eram antes, e depois daquele dia, nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou, e pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Fiquei muito assustado com essa história do seu Osório, mas acreditei no homem, pois ele era um senhor idôneo e muito sério, não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera, e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas, e a minha esposa me abandonou. Então, não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram duas das feras, e a que ficou veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e lá na Praça 7 eu encontrei um amigo, e consegui comprar várias armas, uma Magno, duas submetralhadoras MP90, um rifle MP40, e o Esfingarda calibre 12, o mesmo modelo que o meu pai usou para matar uma das feras. Peguei as armas com um comandante da polícia que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para os seus homens acampar, rente a mata, e também usarem nossa fazenda para um comando de operação e reagrupamento para uma missão florestal, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso, e se dispôs a caçar a criatura com o seu grupo de força tática. Agradeci pela ajuda, mas expliquei que eu precisava fazer isso com as minhas próprias mãos, então ele me forneceu esse armamento pesado, disse que sentia muito, e me fez prometer que eu daria cabo naquela maldita fera. E eu prometi a ele. Me preparei durante três meses acompanhado do seu Osório. Eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a super lua cheia, pois era nessa época que a criatura gostava de atacar. Eu perguntei ao seu Osório como esse demônio atacou as minhas filhas durante o dia, e ele me disse que essa fera era o próprio demônio, e aquilo poderia sim se transformar a hora que quisesse. Pois pelo pacto que ele fez com o diabo, ele se tornaria algo maligno com uma força muito além dos lobisomens comuns. Essas criaturas pactuadas são conhecidas como canes do inferno. Eles se assemelham muito a lobisomens, porém são maiores e o seu coração é puro ódio. São capazes de matar até mesmo a própria família, pois não têm ressentimentos. Nós não estávamos enfrentando um animal comum. Aquilo era o bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, o próprio cão do inferno. Saímos em uma noite que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de nós. Aquela criatura queria vingar a morte dos irmãos, e como já havia feito isso com as minhas filhas, agora queria dar cabo na minha vida. Porque na verdade quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai, o seu Osório, e outros capatazes. E um deles morreu para a fera, e o outro havia falecido há alguns anos. O seu Osório disse, Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera, eu sei bem o que eu estou falando, mas agora ele está muito mais forte. Ele fez o pacto com o diabo, e esperou todo esse tempo para se fortalecer. Eu estudei muito sobre os canes, e me preparei a vida toda para esse momento. Mas tem outro detalhe que eu não mencionei a você, é que com o passar dos anos, um cane fica muito mais poderoso, e a essa altura, esse cane deve derrubar brincando uns 7 a 8 lobisomens. Essa criatura não vai ficar sossegada até nos matar, e infelizmente essa é a realidade. Mas nós temos motivos pessoais para enfrentar essa coisa, e estamos preparados para matar ou morrer. No dia seguinte, fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda. Um cigano chamado Emmanuel nos ajudou. Ele preparou um pó branco misturado com sal, e fez um círculo em volta da casa. A criatura dentro do círculo enfraqueceria. E ele também fez uma mistura com flor de lobo para camuflar o nosso cheiro. Benzeu as munições para não errarmos os tiros. E também montamos algumas armadilhas boca de lobo camufladas entre as folhas no chão. Funciona como uma ratoeira, mas é bem diferente. Também deixamos uma linha de pesca, e sinos pendurados que chamariam a nossa atenção quando a criatura se aproximasse. Uma fera sabe a hora certa de atacar. E o seu Osório disse que a fera era inteligente, e ela pode estar nos observando e nos ouvindo, e provavelmente sabe que estamos planejando caçá-la. A noite logo chegou. E sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida. E durante três horas, nós ficamos na frente da casa da fazenda esperando o momento certo para atacar. Então ouvimos ao longe um uvo muito alto vindo da floresta. Provavelmente a criatura pisou em alguma das armadilhas camufladas, e isso o deixou com mais ódio e decidido a nos matar. Correu um calafrio na minha espinha. Sentiu meu coração bater acelerado, e todos os animais da fazenda ficaram alvoroçados. Eu tinha uma cadela pastor alemã muito valente, e quando ela ouviu aqueles urros da criatura, ela se escondeu e começou a grunir, pois até a minha cachorra sentiu que iríamos enfrentar algo tenebroso. Em seguida ouvimos algo pesado correndo vindo da mata, e logo havia tocado as armadilhas. Ficamos em alerta, e de repente apareceu uma silhueta negra e muito grande. O seu Osório automaticamente apontou com o cano da espingarda na direção da silhueta, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca, e gritou o seguinte, Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivermos. E nesse momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente, era um cheiro insuportável. Eu comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha, que eu nunca pensei que sentiria algo assim toda a minha vida. Mas me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito demônio matou cruelmente, acabando com a minha vida, e destruindo tudo o que eu tinha de mais preciso. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore, mas se um dia tiver um encontro com esse cane, mudarão os seus pensamentos, igual mudei o meu. O diabo existe, e ele está sobre a terra fazendo mal. A coisa não demorou muito para vir até nós, e aquilo veio sorrateiramente pela escuridão, e com um único salto, ele subiu em cima do telhado da casa da fazenda. O telhado não suportou, e parte dele veio abaixo. Mas a criatura muito rápida, ela pulou para outra parte mais resistente do telhado. Eu saí no terreiro com a submetralhadora, atirando na silhueta da criatura. Ele se movimentava muito rápido de um lado para o outro, e acredito que eu não tenha acertado nenhum tiro. Aquela fera fez isso propositalmente, somente para me fazer desperdiçar munição. Fui até o fundo da casa para ver se via alguma coisa. Peguei a espingarda, e nesse momento a criatura saltou do telhado, caindo atrás de mim. E de repente eu fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório surpreendeu aquela besta, e deu um tiro de calibre 12 na criatura, acertando dois disparos em suas costas. A fera, com os olhos vermelhos, e com mais ou menos 2 metros e meio de altura, se pôs de pé como uma pessoa, olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. A coisa que se movia como o vento era muito rápida e sagaz, e com muita rapidez. Deu um golpe no seu Osório, o jogando muito longe, e eu rapidamente dei um tiro de 12 nas costas da criatura, e o segundo tiro o jogou a alguns metros à frente com um impacto. E esse segundo tiro fez um pedaço de suas costas voar. E eu pensei que já estava tudo acabado, mas a fera foi se levantando aos poucos, e como eu não teria tempo suficiente para recarregar a espingarda, eu puxei a pistola da cintura, mas a fera foi mais rápida e me acertou um golpe, me fazendo cair atordoado vários metros à frente. A minha arma caiu longe. Eu pensei que seria o meu fim. A fera rosnava como um cão. Estava prestes a esmagar a minha cabeça com seu enorme pé. Mas em um ato desesperado e surpreendente, a minha cadela pastor alemã, ela pulou em suas costas, e devido aos ferimentos, a fera sentia muita dor. Então eu puxei a minha faca tática do coldre e a cravei na barriga da criatura. O tempo que a criatura levou para se livrar da minha cadela e também da faca, foi o tempo que eu levei para pegar o meu revólver .38 e descarregar na criatura. Acertei todos os tiros naquela fera maldita. A criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos, e pelo visto, todos aqueles disparos causaram muitos danos à criatura. Aquela coisa então cambaleou e caiu de joelhos. Eu me levantei, fui até a sua direção, fiquei frente a frente com a fera assassina, recarreguei a doze e falei, esse tiro é pelas minhas filhas. Seu maldito, assuma que você as matou, que arrancou os olhos delas. A fera, que eu achei que estava agonizando, ela me deu uma patada nos pés me derrubando, e aquilo pulou em cima de mim quase esmagando o meu corpo com o seu peso. O seu Osório havia se recuperado, ele recarregou o revólver e deu mais seis tiros na criatura. Mas ainda assim, aquilo pareceu não fazer dano na fera. E quando eu achei que seria o meu fim, eu escuto um barulho de tiro de rifle, e logo vejo a fera com a pata no pescoço. O tiro havia acertado em cheio o seu pescoço, fazendo a fera sufocar. E isso foi tempo suficiente para pegar a minha doze, e explodir a cabeça da fera de vez. Finalmente acabou. A fera estava derrotada, mas graças ao tiro de rifle, que até então eu não sabia quem era o atirador. Em seguida apareceu a pessoa que deu o tiro misterioso de rifle. Era Ivete, uma amiga do comandante Carlos. Ele a pediu que ela fosse até a minha fazenda e nos observar, pois sabia que eu precisaria de ajuda. E ela ficou escondida em cima de um galpão, onde se colocava os fênus, a uns duzentos metros de onde estávamos. Ela ficou lá o tempo todo com o rifle apontado para a fera, só esperando o momento certo para atirar. Agradeci muito a Ivete. Ela também disse que a bala estava envenenada, e mesmo se a fera conseguisse escapar, não duraria muito tempo viva. E quando eu voltei a minha atenção para a criatura, eu olhei a sua fisionomia, e vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava perto de mim o tempo todo, e sabia dos meus planos, assim como o seu Osório disse. E como as minhas filhas confiavam nele, isso acabou as tornando um alvo fácil. Mas aquele maldito covarde, não contava que Ivete nos ajudaria, pois o tiro que ela deu de rifle, foi fundamental para que eu exterminasse a fera. A criatura conhecia todos os meus passos, e isso fazia sentido do porquê a minha cadela tinha medo dele, sendo que nada a intimidava. Eu por pouco, eu não me tornei outra de suas vítimas. Em seguida eu sentei, e chorei muito, pois as minhas filhas estavam vingadas. O seu Osório estava muito machucado, pois o golpe que ele levou da fera quebrou seu braço esquerdo, e uma das suas pernas. Mas ele estava bem, e sobreviveu. Já a minha cadela não teve nenhum dano. E se não fosse o feitiço do cigano para enfraquecer aquele demônio, eu digo que bala nenhuma nesse mundo o derrubaria. E digo a todos que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando informações sobre nós, e os piores inimigos são aqueles que se fingem de amigos. O comandante Carlos e os seus homens limparam toda a bagunça e queimaram o corpo do maldito. Eu vendi a fazenda e fui embora de Minas. E hoje eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Sou comerciante, e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver de fachada. Pois dois anos depois do ocorrido, eu recebi uma visita do comandante Carlos. O mesmo estava acompanhado de dois outros homens que pareciam terem muito conceito no exército. Eles eram do Descob e me convidaram para adentrar no programa de treinamento secreto e fazer parte da organização. E obviamente eu aceitei, pois estava determinado a matar qualquer cane do inferno que eu encontrasse em minha frente e até mesmo lobisomens de sina. A minha história parece um filme de terror, mas é real. Vocês nem imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, onde as autoridades não podem explicar os seus paradeiros. Hoje eu sou um homem mudado. Eu me casei novamente e tenho uma nova família. Mas o que eu sei é que a vingança não resolve o problema e não ajuda em nada. Eu não confio em mais ninguém, nem na minha esposa e nem em meus empregados. Pois assim como a minha ex-esposa me largou, essa nova também pode fazer o mesmo. E quanto aos meus empregados, eles podem guardar alguma mágoa de mim e depois querer se vingar em quem não tem nada a ver. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes, não importam a condição financeira e também não importa a orientação sexual que vocês tenham. Amem e protejam as suas famílias e seus amigos. Assim, como eu tive um grande amigo que foi o seu Osório. Boa noite. Boa noite. Amém.